Muito bem, voltamos com o segundo bloco. Olha aí, o Paulo Alves, ex-presidente do Rural da Lapa, torcedor do Vasco, da Gama e do Goi, assistiu ontem à noite também um empate do time de São Januário com o Autos do Piauí. Só tem jogador do Autos, tem baixinho mesmo, não. Pela Copa do Brasil, o goleiro do Autos, um camarada de 40 anos, capitão do time, deu uma fechadeira, a coisa mais impressionante, né? Foi um tal de defesa de todos os jeitos, de todas as maneiras, né? Pois é, rapaz, olha aí, defesa queimar a roupa, ele defendeu caído, olha. Mas o empate acabou classificando o Vasco para a segunda fase da Copa do Brasil, quando enfrentará o náutico Capibaribe de Recife, né? O náutico e esse jogo, se estão vendo imagens do jogo de ontem, teve um gol contra ali do garoto do Vasco, da Gama, Marrone, né? Fez um gol contra. Os piauiense saíram na frente com esse gol contra de Marrone, 20 minutos do primeiro tempo. Empate nos acréscimos da primeira etapa com o argentino Germán Cano. No final, os jogadores do Vasco criticaram bastante o gramado, dizendo que era muito irregular, com a bola quicando muito e dificultando até o acerto nos passes e domínio de bola. Mais cedo pela primeira fase da Copa do Brasil, o Bangu empatou em Moça Bonita, já era esperado já com o Oeste de São Paulo e foi eliminado da Copa do Brasil. Benito, você viu o jogo do Vasco e mais uma vez se decepcionou com o time, né? É, porque o alto, inclusive, é alto até na idade dos seus jogadores, né? Que o jogador de 40 anos, conforme foi aquele goleiro, realmente um bom goleiro. E todo o plantel, o mais novo tem 24 anos, o resto é tudo de 30 para cima. E o Vasco, meu Deus do céu, mais uma vez está provado que o Abel vai ter muito trabalho. O Vasco é engraçado, o Vasco tem um ataque excelente, um bom centroavante, os dois meninos que jogam pelos lados são meninos novos, né? Que é o Marrone e o Thales, Magno, sabem realmente jogar, mas não sabem finalizar. Tem que treinar finalizações, mas treinar assim de muito, porque o Vasco, que o Vasco perdeu de gol no primeiro tempo e no segundo tempo, como sempre, principalmente para nós que somos torcedores, ficamos com o coração na mão até o finalzinho, porque o Vasco, dos 20 minutos do segundo tempo em diante, recuou e o time do Altos, embora com jogadores com uma idade bem mais avançada também, partiu para cima e quase que faz o gol necessário para passar e isso seria uma grande decepção para o Vasco da Gama. E para o Abel Braga também, coitado. É, coitado, o Abel não está podendo fazer muita coisa não, porque afinal de contas, também, eu quero acreditar que a diretoria do Vasco precisa muito de contratar logo um 10, né? Um meio esquerdo ali para comandar o time que o Vasco está jogando com três cabeças de área e absurdamente, ontem contra o Altos entrou em campo com três cabeças de área, né? É um absurdo, isso aí não existe. Bom, o outro que foi eliminado ontem, mas da Libertadores foi o Corinthians, aumentando a crise também no clube. venceu o Guarani do Paraguai na capital paulista por 2 a 1, como já tinha perdido lá no Paraguai por 1 a 0, não é verdade? E sofreu um gol em casa, não fez nenhum fora de casa, é o regulamento da Libertadores, então está fora, né? No seu primeiro confronto de mata-mata, o Corinthians está fora, né? Olha, o Botafogo com tempo bastante até para treinar, para a Taça Rio, que é o segundo turno do campeonato carioca, ele vai intensificar os treinamentos. Confirmação de Paulo Autuori na direção técnica acabou sendo uma solução caseira, já que ele desempenha a função de coordenador de futebol. O último ano que o Botafogo foi campeão brasileiro foi em 1995 e o treinador era Paulo Autuori. Agora, tem gente já dizendo que ele está usado demais, está velho demais para ocupar, o que você acha? Não, eu acho que não, eu acho que o Paulo Autuori, ele é um grande treinador. Agora, o Paulo Autuori, ele é o seguinte, ele tem que ter condição de trabalho, porque é sabido e todos nós já vimos aí, a partir do momento que ele perceba que, por exemplo, o salário dos jogadores está atrasado ou acontece algum tipo de problema, ele joga a toalha. Ele sempre foi assim, ele não é aquele tipo de treinador que se o clube ou se o time vai para o fundo, ele vai junto, não. Ele realmente, ele é esse tipo de treinador. Muito bom treinador, mas tem esse lado também. Realmente, a última vez que o Botafogo foi campeão brasileiro foi nas mãos dele, ele ainda estava bem jovem, mas eu quero acreditar que ele seja um grande treinador. Tem que dar a ele condição de trabalho. Agora, vai ter que treinar muito, porque, por incrível que pareça, o que eu vi do jogo do Botafogo contra o sub-20 do Vasco, eu fiquei até alegre em relação a ser vascaíno, porque eu imaginava que o Vasco era o pior time do Rio, mas já vi que não. O Botafogo realmente vai correr grande risco no campeonato nacional de cair, porque se continuar jogando essa bola horrorosa que está jogando aí. Pois é, o Paulo Otori foi técnico do Botafogo há 25 anos, né? Mas ontem os alvinegros treinaram, mesmo com um tempo bastante instável no Rio de Janeiro. Vamos ver o VT. Acelera, acelera, acelera. Acelera, 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 acelera. Bom, e olha só, está confirmado para domingo, às 11 horas da manhã, o jogo da Supercopa do Brasil, reunindo os campeões Flamengo, o último campeonato brasileiro, e o Atlético Paranaense campeão da última Copa do Brasil, do ano passado, evidentemente. O jogo vai ser em Brasília, estão vendo aí a coisa do... Estão vendo aí a matéria, a coisa, o... Como é que chama? Ali o banner, né? Banner. Sobre do jogo. Vai sendo Mané Garrincha com transmissão. Até que, enfim, os torcedores do Flamengo vão ver o jogo, o canal, né? O jogo aberto, um jogo pela televisão, né? É, e o Mané Garrincha tive o privilégio, o prazer de ter conhecido esse estádio no ano passado, que campo realmente lindo, é muito lindo. Vale a pena, assim. Agora, mais uma vez, quero acreditar que é mais um título para o Flamengo, porque no momento, no momento, quando o Flamengo foi derrotado pelo Atlético na Copa do Brasil, do ano passado, né? Foi uma surpresa. O Flamengo hoje, na verdade, é o melhor time do Brasil, não tenho a menor dúvida disso. Depois vem o Palmeiras, naturalmente. Mas eu quero acreditar que o Flamengo vai passar por esse jogo aí tranquilo, é mais um título para a Gávea, e mais um sofrimento para nós, Vascarenos. No último bloco, nós vamos ter mais tempo para falar, inclusive, sobre o que aprontou, né? A Federação de Futebol do Rio de Janeiro, e que foi anunciado na noite de ontem. Aguardem aí para vocês tomarem conhecimento e saberem o que realmente está acontecendo, tá? Segura aí a pá e bola. Tchau. 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 Tchau.